Música 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 com a gente vai lá puxil cabelo só vai maricilei como decim com a logan program e ganando para que mande joão e me ligue lino eleva longa eleviu 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. porém a rirgar a rio eu a a a a Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu 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 não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei. Eu não sei. Eu não sei, não sei. Eu 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 não sei, não sei. Eu 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 não sei. Amém. 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 Amém.